Um ano que também fez a gente repensar muita coisa, né? Olha só, o livro Pequeno Manual Antirracista da filósofa e ativista negra Jamila Ribeiro ficou no topo da lista dos mais vendidos de 2020 pela Amazon do Brasil. A obra superou outros sucessos de vendas, como Mulheres que Correm com Lobos e Harry Potter e a Pedra Filosofal. Em 11 capítulos curtos e contundentes, Jamila Ribeiro apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar sua percepção sobre o racismo estrutural no Brasil. A autora argumenta que a prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Segundo ela, é uma luta de todas e todos. O livro ganhou o Prêmio Jabuti 2020 na categoria Ciências Humanas. Jamila Ribeiro tem 40 anos e nasceu em Santos. É mestra em filosofia política pela USP e também autora de Quem Tem Medo do Feminismo Negro e Lugar de Fala. Em novembro, ela veio ao Roda Viva e contou que escreveu o livro para falar de forma didática sobre o racismo estrutural, um termo criado nas universidades. Com esse livro eu queria atingir educadores, jovens, pessoas que nunca tiveram acesso ao tema, para que esse tema não fique recuso só a uma bolha da academia ou da militância, porque é um debate que diz respeito a toda a sociedade. E eu fico muitíssimo feliz de ver que está sendo adotado por escolas. Eu recebo cartas, eu acho muito bonito isso, de receber cartas de senhora de 75 anos e de adolescentes de 13 anos para introduzir esse tema. E com esse livro também eu trago uma série de outros autores também para as pessoas conhecerem, lerem, porque não é um debate que começa agora. E o quanto que é importante também a gente visibilizar quem veio antes de nós. E o quanto que é importante também a gente visibilizar quem veio antes de nós.